1, 2, 3 Vamos lá, garotas? Ele é muito belo, moderno, até de terno Tudo de bom e muito mais É um moreno alto, é um super gato A mulherada toda atrás Charmoso e fascigo, olhar irresistível De um abestrador de cão E todas pensam nele estar na coleira dele Mas esse sonho vai ao chão E eu também já quis ser notada Virei mundo pra ele me perceber Oh, 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 eu fiz de tudo Desde de tudo Não quis nem saber, ele nem me vê Oh, oh, oh Só estou ficando até desconfiada Oh, oh, oh É muito estranho Só ando com amigos Ninguém nunca viu com uma mulher Oh, oh, oh Já estamos mesmo é nos perguntando Mas será que ele é homem? Charmoso e fascigo, olhar irresistível De um abestrador de cão E todas pensam nele estar na coleira dele Mas esse sonho vai ao chão E eu também já quis ser notada Virei mundo pra ele me perceber Oh, 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 oh Estão nos perguntando Mas será que ele é homem? Oh, 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 oh E eu também já quis ser notada Virei mundo pra ele me perceber Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu fiz de tudo Tendei de tudo Não quis nem saber, ele nem me vê Oh, 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 oh Já estou ficando até desconfiada Oh, 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 oh É muito estranho Só ando com amigos Ninguém nunca viu com uma mulher Oh, oh, oh Já estamos mesmo é nos perguntando Mas será que ele é homem? Uh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu fico louca É me ver, é me ver Não, não, não É me ver Será que ele é homem?